Olá, família do Mundo dos Mistérios! Sejam bem-vindos! Alguns lugares em nosso planeta são tão incríveis que lendas foram feitas sobre eles por milênios. De acordo com uma das lendas, costumava haver uma raça de gigantes na Terra. Pode soar bastante estranho, mas há muitas evidências de que os gigantes não são apenas um lindo conto de fadas, mas podem ter realmente vivido na Terra. Curiosamente, de acordo com alguns cientistas, o gigantismo no passado era característico não apenas dos seres vivos, mas também de plantas, insetos e pessoas. O motivo pode ser uma composição diferente da atmosfera do planeta, em que um tamanho pequeno significava uma pequena chance de sobrevivência. A partir de agora, iremos falar sobre um local de incrível compreensão. Alguns dos prédios antigos são tão majestosos que as pessoas definitivamente não poderiam construí-los. E há vestígios desses prédios antigos em muitos países. Enormes blocos de pedra, pesando várias toneladas, que as pessoas mal conseguiam levantar, porque não possuíam as tecnologias de nosso tempo. Mas existem maravilhas do mundo que são difíceis de entender, e uma delas é a Ilha das Colunas. Ou a natureza fez seu trabalho com habilidade, ou os gigantes dos tempos antigos foram capazes de construir esse milagre, mas principalmente em ordem. A caverna de Fingal está localizada na ilha escocesa de Estafa. A altura do antigo templo é de cerca de 20 metros, e a largura é de apenas 14. As pessoas que caíram na caverna apontam que é como um antigo templo, construído com tecnologia incrível. Esse lugar é frequentemente chamado de Caverna da Melodia, porque nele podem ser ouvidos sons incríveis da natureza, como se a sociedade filarmônica natural o convidasse para seu concerto gratuito. O mistério está nas colunas de basalto, que parecem tão incríveis que você começa a duvidar da formação natural dessas colunas. Talvez seja por isso que surgiram lendas sobre gigantes, que as pessoas não acreditam que as colunas possam ter surgido naturalmente. Mas voltemos à lenda, na qual nos é contado sobre o incrível gigante Fingal, que se deita para descansar antes da sua próxima luta. Até então, ele havia erguido um rei único entre a Irlanda e a Escócia, no qual havia milhares dessas colunas. A humanidade está acostumada a conquistar, aliás, atualmente nosso objetivo é conquistar outros planetas. No entanto, existe um lugar na Terra que se tornou impossível de ocupar, a ilha de San Mateo. O arquipélago foi oficialmente declarado deserto desde 1870, pelos Estados Unidos. Parte de sua hostilidade reside em sua localização, para chegar lá é preciso atravessar o Mar de Bering, em direção à Sibéria. Uma viagem que leva 24 horas de barco. Isso tornou considerado o lugar mais remoto da nação norte-americana. Um espaço montanhoso, sem árvores e grandes falés. O arquipélago possui uma ilha menor ao sul, Ilha Hall. Existe o único vestígio de toda a área ter sido habitada em algum momento, um castelo. A construção tem 400 anos e foi erguida em uma grande escavação. Isso ajudou seus habitantes a sobreviver nas condições extremas da ilha. Em comparação com as áreas mais benevolentes, Ilha Hall, é sem dúvida a área mais hostil. As tempestades a atingiram com fúria constantemente. O arqueólogo Dennis Griffin, disse a Akai Magazine, que as escavações sugerem que o povo Tule, os ancestrais dos povos Inuit e Upik, que habitam o noroeste do Alasca, reconstruíram o castelo. Mesmo assim, não há evidências de que já tenha sido o lar de alguém. Na verdade, quase nenhum artefato rudimentar foi encontrado. Acreditam que os Upik, da ilha de San Lorenzo, ao norte, contam a lenda de caçadores que descobriram uma ilha misteriosa onde se estabeleceram, esperando a oportunidade de caminhar sobre o gelo do mar para retornar. Griffin, acredita que algo assim deve ter acontecido com as pessoas que construíram o castelo de San Mateo, e eles o usaram para esperar o momento de escapar ou morrer tentando. O arquipélago, foi incluído em 1870 dentro da superfície do Refúgio Marítimo Nacional de Vida Selvagem do Alasca, e embora seja verdade que possui grandes recursos naturais, o afastamento e o caminho sangrento para acessá-lo o tornam uma área inacessível para o homem. A hipótese científica sustenta que a área nunca foi habitada permanentemente e que os povos indígenas, experientes marinheiros do Alasca, a visitaram apenas acidentalmente. Os que chegaram décadas depois o fizeram graças à ajuda de importantes organizações de pesquisa e infraestrutura. O clima do arquipélago é muito complicado para a vida humana. O nevoeiro sem fim, o frio e o isolamento tornam isso impossível. A cronista Sara Gilman, que pôde viajar para a ilha em 2019 graças à ajuda da Akai Magazine, concluiu que, como resultado disso, o navio Ártico Grande Urso colidiu com uma parede de neblina e naufragou na área. A tripulação usou baleeiras para transportar cerca de 20 toneladas de suprimentos para Samateu para montar acampamento e esperar por ajuda. Um homem chamado N.H. Bocum, conseguiu construir uma espécie de transmissor e todas as noites subia um penhasco para fazer chamadas de emergência. Mas desistiu após concluir que o ar estava interferindo em seu funcionamento. Os escritos deixados pelo dono do urso maior, Don Border, mencionam que, se não tivessem sido resgatados após 18 dias, teriam morrido. Segundo o cronista, há outras histórias que mostram como é impossível a ilha ser habitada por muito tempo. Na verdade, as tentativas mais recentes de conquistar a vida foram durante a Segunda Guerra Mundial, quando os militares dos Estados Unidos tentaram estabelecer uma base e usá-la como ponto estratégico. Mas as paredes de mais de 8 metros de neve surpreendiam os soldados todas as manhãs. As tempestades, eles contaram, incluíam nevascas com velocidade de furacão que duravam até 10 dias. As outras expedições tiveram destino semelhante, pessoas que vieram tentando usar seus recursos naturais, mas foram forçadas a sair para sobreviver. Por esses motivos, São Mateu é considerado um dos poucos lugares da Terra que a humanidade não conseguiu conquistar. Além de ser um dos lugares mais inóspitos do mundo. A natureza soube proteger este lugar, cruel mais maravilhoso. Uma equipe de arqueólogos está estudando os misteriosos montes e paredes subaquáticas de antigos montes de pedras, que se estendem por quilômetros abaixo do Lago Constança, um lago glacial localizado entre a Alemanha, a Áustria e a Suíça. De acordo com um estudo publicado em 2021, essas estruturas foram construídas por humanos há cerca de 5.500 anos. Originalmente descoberto pelo Instituto de Pesquisa no Lago Langenargeni em 2015, as enormes pirâmides de pedra atraíram a atenção do público e controvérsia entre os especialistas. A algumas centenas de metros da margem sudoeste do Lago de Constança, na Suíça, existem cerca de 170 dessas formações rochosas. As formações rochosas no Cantão de Turgal foram criadas por humanos durante o período neolítico, de acordo com uma equipe de arqueólogos liderada por Urs Leuzenger. De acordo com um estudo publicado na Revisão Anual da Arqueologia Suíça em 2021, as paredes têm várias dezenas de metros de largura e até 2 metros de altura. Isso os torna estruturas impressionantes que exigiriam muito tempo e esforço para serem construídas. No entanto, de acordo com os pesquisadores, o propósito deste objeto pré-histórico de 10 quilômetros de comprimento permanece incerto. As pessoas ergueram esses monumentos ao longo da costa durante os tempos neolíticos. Atualmente, o nível do lago está de 3 a 5 metros mais alto devido às mudanças climáticas. À medida que a exploração das estruturas submersas continua, um estudo de 2021 fornece amostras de sedimentos e outras evidências sugerindo que elas têm 5.500 anos. Milhares de anos atrás, os povos neolíticos construíram assentamentos de palafitas ao redor deste lago. Como essa estrutura megalítica é muito grande para os habitantes de um único assentamento construírem sozinhos, os cientistas acreditam que pessoas de outros assentamentos participaram de sua construção, reunindo-se para construir essas estruturas. Poderia ser uma civilização antiga? Uma grande civilização desconhecida? Os arqueólogos dizem que ainda não têm evidências suficientes para confirmar. Legenda Adriana Zanotto